As melhores entrevistas de Emerson Sheik, parte 1. Emerson Sheik falando sobre o São Paulo. Por que não deu certo você no São Paulo? É porque não é uma lembrança muito bacana, mas... Por quê? Não, eu tô brincando, eu tô zoando o São Paulo. Não, mas eu descobri há tempo e ó, meti o pé. Ah, o pessoal lá tem uma fama meio estranha, né? Não, sei lá, o que dizem aí, né? Ainda bem que eu saí cedo. Eu saí, felizmente eu saí. Felizmente eu saí. Ah, o pessoal lá anda falando coisas lá, né? Não? Você nunca ouviu? Emerson Sheik xingando o juiz. Emerson, o Flamengo mudou muito, perdeu dois jogadores importantes. Como é que vocês vão se arrumar aí pro segundo tempo? Pô, primeiro tem que arrumar esse juiz, que é muito fraco. É uma merda, merda, esse juiz é uma merda. Que isso, Emerson? E aí, eu tô com o Flamengo.